Chequemate de volta, hoje em entrevista especial com o deputado federal Mauro Mariani. Mauro, você falava ainda do governo Colombo, a gente estava na avaliação do governo Colombo, sobre esse financiamento histórico, o governo federal destinou tanto dinheiro, até pela presença do PMDB também nesse governo e tantos outros do PT. E a coisa não anda? E por que não anda? Você falava sobre... Para que quem está nos assistindo tenha noção do que é, 10 bilhões de reais... Não é muito nenhum. E nunca na história, toda a história de Santa Catarina, se fez um volume de financiamentos desse tamanho. O Luiz Henrique, para você ter uma ideia, no governo dele, o maior financiamento que nós fizemos na área de infraestrutura foram de 300 milhões de dólares. Então, veja, para 10 bilhões. E aí, as obras não acontecem e me parece, Salvador, o que me deixa mais preocupado é que nós vamos perder essa oportunidade histórica de pegar esse dinheiro e investir bem, para que esse dinheiro dê resultado positivo e resolva muitos problemas da população de Santa Catarina. Vou dar o exemplo aqui de Joinville, pode ser levado para o Estado. Por que não pegar a parte desses 10 bilhões e investir fortemente aqui em Joinville, que é a maior cidade do Estado, para resolver definitivamente, por exemplo, a questão da mobilidade urbana? Mas não vai ser com 30, 40 milhões que vai se resolver o problema aqui em Joinville. Eu... Só Joinville, o orçamento de Joinville é quase 2 bilhões. Aqui nós precisamos... Vai mandar 30 milhões. Nós precisamos de 1 bilhão investido em Joinville, mais 1 bilhão em Florianópolis, mais 1 bilhão em Blumenau, nas grandes centros urbanos. E aí, sim, nós implantaríamos o VLT lá em Florianópolis, terminaríamos a recuperação da Ponte Arcilius, e aí daríamos uma solução. Agora, o que vai acontecer com esse recurso? Esse recurso será pulverizado em pequenas ações no Estado e os problemas vão continuar. Grandes. Nós perderemos uma grande oportunidade, mesmo na área da saúde. Como é que você vai explicar para o cidadão que está em casa, que está assistindo na televisão todo dia o governo propalar e propaganda, pacto disso, pacto daquilo, e o seu parente numa maca no corredor de um hospital... Não tem maca, não tem quarto. Não tem como explicar. Só tem maca e quando tem, né? As pessoas têm que se indignar. Então, eu temo que nós vamos investir mal esse recurso. Nós poderíamos, com esse recurso, dar uma grande melhora para todas as atividades de Santa Catarina, e me parece que isso não vai acontecer. E por que o PMDB, o seu governo, o seu partido participa desse governo, não age nesse sentido? O senador Luiz Henrique, por exemplo, que ainda defende o governador Colombo. Porque o PMDB não participa das decisões centrais do governo. O PMDB ocupa posições importantes, é bem verdade, mas a formulação do governo não passa pelo PMDB. Nós vimos agora, semana passada, o próprio vice-governador afirmando isso, o que eu venho dizendo há muito tempo. O PMDB ocupa alguns espaços, mas não participa das decisões, não formula dentro do governo, ou não tem influência no núcleo duro do governo para dizer, olha, vamos por aqui ou vamos por lá. E também, vamos dizer o seguinte, é parte do PMDB que está no governo, não é todo o PMDB que está lá dentro do governo. Então, me parece que nós, e isso me deixa muito triste, nós vamos perder uma grande oportunidade. Uma oportunidade de resolver problemas aí que se arrastam há décadas em Santa Catarina e que com esse recurso nós poderíamos resolver. E nós não vamos resolver. E a bancada federal do partido, a senhora atua em Brasília também com o governo Dilma lá. Não estão enxergando isso? Isso está só numa questão política, manter o apoio do PSD, manter o apoio do PSD? A bancada federal não existe para o governo do Estado. Nós somos subutilizados, vamos dizer assim, nós podemos contribuir muito e mais ainda com o próprio governo, mas o governo nos ignora em todos os sentidos. E aí, são palavras de outros parlamentares que estiveram, inclusive, em posicionamentos contrários a nós na Convenção Estadual. A verdade é que não há uma interlocução do governador, do governo com a bancada federal. Porque tem medo dos federais do partido? Qual é a sua análise disso? Não sei, Salvador. Talvez porque o próprio governador, em algum momento da história, teve uma proximidade muito grande com a presidenta, por articulações aí de PSD, de Kassab e tal. E ele conseguiu muitas... Passou por cima, fez uma ponte? E me parece que talvez seja isso. Então, não precisa da bancada federal, a bancada faz lá o seu trabalho, contribui sempre, mas não é ouvida, não é consultada, não emite opiniões, não interfere, não ajuda mais... E o governo Dilma, vamos pular aqui, que é para o Dilma, para o governo Dilma, governo do PT, que o PMDB também faz parte. Também não houve vocês? Qual é a sua análise do governo Dilma até agora, deputado? Há uma reclamação trazendo da esfera, levando da esfera estadual para a federal, mais ou menos essa reclamação. Grande parte do PMDB reclama que o PMDB, em Brasília, também não faz parte do centro das decisões do governo. Nós temos ministérios, nós temos ministros, e alguns chegam a exagerar, dizem que nós temos ministros, mas não temos ministérios, né? Quer dizer, não é um partido que participa da formulação do governo. Executa em alguns ministérios, como turismo, como agricultura, mas o núcleo de decisões do governo, o PMDB, com exceção talvez do vice-presidente, muito timidamente, não participa. E isso também acaba cobrando um preço da própria presidenta. Ela tem muita dificuldade na relação com o PMDB. Não, só com o PMDB, eu diria, com o Congresso Nacional. Porque o diálogo é difícil, e nós vimos aí em muitas manifestações, muitas votações, de alguma forma o Congresso se ressentindo e isso refletindo nas votações. É uma convivência com dificuldade, até pela característica do nosso partido, do PMDB, porque em alguns estados ele é frontalmente adversário do PT. O PMDB tem essa característica, né? Um partido regional em cada estado é um cenário, infelizmente... Tem alianças das mais diversas matizes, né? Infelizmente o nosso partido não é um partido que tem uma aliança nacional e um comportamento político, vamos dizer assim, uniforme. Talvez falte uma candidatura, né? A presidência há muitos anos, né? Seguramente é o que falta. O partido teria que ter um nome para disputar uma eleição, mesmo que não tivesse sucesso, mas para que unificasse o partido e o pensamento do partido. E nós nos ressentimos disso também. E o governo Dilma, então, na sua avaliação, pelo visto, regular? O governo Dilma, dentro das possibilidades, dentro do momento que o mundo atravessou, eu penso que a Dilma foi a presidenta correta na hora certa, porque ela teve firmeza de decisões, isso é um ponto positivo que eu admiro nela. Em alguns momentos ela endureceu, quando tinha que endurecer, porque se fosse um presidente que vacilasse um pouco naquele momento de crise ali, o Brasil poderia ter mergulhado numa crise gigantesca e aí as consequências seriam piores. Nós temos que avaliar o cenário como um todo. Nós não podemos analisar o Brasil isolado do que aconteceu no mundo. Nós vemos países históricos mergulhados em crises sem precedentes e o Brasil conseguiu passar... Os americanos também saindo desse... Então, nós temos que fazer essa avaliação. Sob esse aspecto, eu penso que a presidenta levou, conduziu o país bem. Claro que em algumas coisas nós poderíamos ter sido mais efetivos, nas obras de infraestrutura, por exemplo, o país patina muito. Essa questão dos bilhões para Santa Catarina é um caso, se fosse já definido... Mesmo as obras federais, as obras do PAC, Salvador, nós vemos aqui as obras se arrastando para 280. Agora, 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 finalmente, parece que vão dar ordem de serviço, esse final de outubro, novembro. Mas vê, há quantos anos nós vamos tratando disso? É culpa de quem? Isso é da presidente? Falta de vontade política? Não é. Está lá, dinheiro no PAC assegurado. Vontade política expressa nas assinaturas, no desejo de executar a obra. O problema é que o país hoje vive um travamento institucional. Hoje as coisas não andam no Brasil, as ações não andam. Muita broca. E ninguém faz nada para resolver isso. Entendeu? Quem tem força para fazer isso é o governo federal. O governo tinha que compor uma força, tarefa, para destravar o Brasil. Não é possível. Nós temos obras aí que são fundamentais para o país, que tem dinheiro, tem vontade política e nós não conseguimos. Porque um dia é o Ibama, outro dia é a Funai, amanhã é... Qualquer órgão vai lá e paralisa uma obra que é de interesse nacional. Eu cheguei a propor lá dentro do nosso partido que nós tivéssemos que, em algum momento, elencar algumas obras que seriam de interesse nacional e elas teriam que ter um tratamento diferente. Como as obras para a Copa do Mundo têm um tratamento diferenciado. No mínimo, não é possível uma duplicação da BR-280 ficar esperando 4, 5 anos por resposta da Funai, de Ibama. Isso é uma loucura. Olha o prejuízo que deu para o Brasil, sem contar nas fatalidades, no acidente, quantas pessoas morreram por conta disso. E esse enfrentamento não é feito. Quem é que pode e tem condições de enfrentar esse tema, de provocar uma grande ação para destravar o Brasil? Só o governo federal. Chama o Tribunal de Contas da União, chama o Ministério Público, chama o Executivo Legislativo e vamos criar uma legislação que facilite com que o país possa fazer as suas obras andarem. Está aí um bom debate para o deputado propor lá na Câmara. Sem dúvida. Nós vamos a um último intervalo para o último bloco, deputado. Já voltamos. Fique com a gente. Cheque mate. Volta já. Tchau.